E aí pessoal, tá procurando o que é que vai assistir nesse final de semana? Então fica ligado nas estreias da semana aqui no Pipocas Club. O primeiro filme é A Maldição da Casa Winchester, baseado numa história real. O filme conta a história de Sarah Winchester, que acredita que a sua vida é assombrada pelos espíritos aí das pessoas que já foram mortas através das armas de fogo da marca Winchester. Após as repentinas mortes do marido e filho, ela decide construir a mansão para afaxar esses espíritos. Quando o psiquiatra Eric Price parte para avaliar o estado psicológico de Sarah, ele percebe que a obsessão dela não é tão insana assim. Em Operação Red Sparrow, Jennifer Lawrence faz uma ex-bailarina que é convencida a se tornar uma Sparrow, ou seja, uma sedutora trinada na melhor escola de espionagem russa. Após passar pelo ar do processo de aprendizagem, ela se torna a mais talentosa espiã do país e precisa lidar com a gente da CIA. Os dois, no entanto, acabam desenvolvendo uma paixão proibida que ameaça não só suas vidas, mas também das pessoas ao redor. E a última indicação dessa semana é Projeto Flórida, com William Defoe. O filme acompanha aí Hailey e sua filha Monet, que mora num hotel à beira da estrada de Orlando. Enquanto a mãe vive entre um trabalho mal pago e uma vida caótica, Monet e suas amigas do hotel ao lado passam os dias explorando prédios abandonados, tomando sorvete e pregando peças nos funcionários do hotel, tendo como alvo especial o sempre paciente Bob. Quando a vida lhes dá mais uma rasteira, o amor incondicional de Monet por sua mãe irá definir o seu futuro incerto. Lembrando que o William Defoe está concorrendo ao Oscar de melhor ator coadjuvante por sua atuação nesse filme. E essas foram as estreias da semana. Comenta aqui embaixo qual filme que você vai assistir. E olha, domingo tem a cerimônia do Oscar e nós do Pipoca Club estaremos fazendo uma live especial em nossas redes sociais, da maneira que só o Pipoca sabe. Você já conhece aí daquele dia de descontar aí e tudo mais. beleza, valeu, tchau, deixa o like, compartilha, segue as nossas redes sociais e é nóis.